E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de até as 5 horas e como antes, pessoal. E hoje a corrida é o BMX na Cobra Louca, moleque. É bicho, é? Eu não sei porque que é BMX na Cobra Louca, mas simbora... Deixa eu abrir o nome do pessoal ali e mandar o salvo, eu acabei atrasando um pouquinho pra começar a gravar e não mandei. Eu só olhei aqui pro lado. Eita, porra, eu deixei os caras falando por trás, desculpa aí. Bom, o Naruto, o Bruno, o MCS Killian e o Kumar tinham um salvo, pessoal. O Naruto tava falando que eu sou gostoso. É, eu fiquei imaginando se é o Naruto na forma de Jutsu lá, aquela forma que fica gostosa, né? Ou se é o Naruto normal. Eita, porra, se liga isso aqui, moleque. A corrida é curtinha, pessoal. É tranquila, mas é bem legal, ela é bem irada. Olha essa rampa, mano. Eu não sou muito chegado nesse tipo de rampa, né? Vocês estão ligados? Ai, ai. O criador manda colocar a corrida normal, né? Ponto a ponto. Não manda colocar a corrida GTA, nem corrida fantasma e tal. Se você sentir que o bagulho vai ser 13, coloca a fantasma, né? GTA nunca, porque senão você não vai terminar essa partida aqui nunca. Cá. Ai, carai. Ai, carai. Nossa senhora. Já acabei, já. Já fiz a parte mais difícil. Ah, não. É que tem que subir de novo, né? Tem. Nossa, que aterrissagem perfeita, Alec. Meu... Nossa senhora. Me segura, garoto. Vamos lá. Passa ali. Lembrando, o link do mapa estará na descrição para que você possa jogar também. E se você gostar do vídeo, não esqueça de avaliar, deixando o seu joinha, o seu favorito e se inscrevendo no canal para muito mais conteúdo, jovens. Vamos lá. Peguei aqui, joguei a The Rapids. Beleza. É só mais um checkpoint e o final da pista. Confirma, produção? Confirma. Eu tenho que subir de novo aqui no cobrão. Cara, é uma pista que não permite erros, né, meu? Porque se você escorregar na cobra aqui... Ai, filha da puta. Não. Sai. Sai, sai, sai. Não atrapalha. Não, não, não. Ele vai te pegar. Corre. Pedala pra teia. Pedala pra teia. Caralho, ele vai me bater. Não, sai com o martírio, filha da puta. Nossa. Ai. Ah, não. O que é isso, velho? O que é isso, velho? Sai daqui. Sai. Não. Por que os caras estavam indo na contramão, velho? Que raiva. Ah, não. O com o martírio não caiu, velho. Ah, velho. Por que os caras estavam indo na contramão? Eu vou chegar... Ah, eu não vou chegar nem em Drizzy, velho. Eu vou chegar em terceiro. Ai, que merda, mano. Por que os caras viram na contramão, velho? Meu Deus, cara. Ah, eu tô putinho. Eu tô bravinho. Eu tô irritadinho depois dessa. Olha, tem outro, mano, vindo na contramão. Gente, não faz isso, gente. Ai, que bosta. O com o martírio não terminou em primeiro lugar. Ele já tava louco pra me derrubar, né, velho? Ainda veio alguém aí que o do... Ah, eu não acredito, mano. Eu ia ganhar. Eu ia mitar nessa coisa. Lembrando, pessoal, as coisas melhoraram muito pra mim desde que eu coloquei a minha hashtag sou mito nas minhas redes sociais, né? Vocês podem perceber. Ah, mano. Eu só não dei muita sorte. Eita, porra. Caraca, eu caí mó de boa. Por que agora eu não tô conseguindo? Pera aí. Aqui, ó. Ai, 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 ai. Tem que cair mais ou menos pra... Eita, porra. Por isso que o pessoal tá indo na contramão, velho? Eu dei sorte na primeira. Não dá pra fazer isso, tipo, normalmente. Ah, mas vai ser até mais legal. Eita, eu acertava pro lado certo, velho. Ah, mano. Agora eu tô em quarto, velho. Olha aqui. Merda, mãe. Que desastre, hein, jovens. Que desastre, jovens. Vai, vamos descer essa bagaça aqui. Eita, porra. Agora é só descer, ó. Ai, ai. Ô, mas é difícil descer isso aqui, hein? Caraca, olha. Eu soltei o acelerador. Vamos lá. Tem que ficar no cantinho de caracão. Ai, 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 mano. Ah, que merda, cara. Puta, mas é divertido. De fato, a pista ficou mais divertida descendo isso aqui, velho. Só porque esse aqui é o desafio mais legal. O cara, ele travou no salto ali, né? Vai, vai, vai. Vamos na moralzinha. Sem pressa pra não fazer cagada, né? Ah, cara. Olha, que vacilo, hein, cara. Sério. Ó, o cara foi no salto ali, louco, mano. Você tá maluco. Eu vou na moralzinha aqui mesmo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Mesmo lugar, cara. Ah, consegui, garoto. Demorou. Vamos chegar em terceiro, então. Depois do Drizzy. E se você gostou do vídeo, não esqueça de avaliar deixando seu joinha, seu favorito. Se você gostou do mapa, você também pode jogar. O link tá na descrição. Lembrando, minhas redes sociais estão aí no topo da descrição. Assim como os miteiros, que eu acredito que vão sair mais vídeos amanhã, pessoal. Se vocês gostaram, então. Aliás, muito obrigado por ter deixado o vídeo até aqui. Um abraço do Patefo. Até a próxima. E valeu!